Agora a real é feita pra proteger o que mantém E sob qualquer suspeita, deveremos zelar também Portanto, eu seguirei obedecendo suas ordens Observá-las eu irei, se em obelhos não deixarei Que toquem e prejudiquem a ordem É o meu dever como guardador Dourador, dourador Poxa garotinho porque faz, faz Tanto esforço aqui por trás, faz Tanto sofrimento ou não consegue orgulhar Me diga, tá feliz ou não? Dourado é tão lindo, mas não há O ponto de fazer você se odiar Eu não ligo, eu não me importo, devo ajudá-lo em seus planos Não quero ajuda, eu não preciso, meu tio conta comigo E no entanto, saia da minha frente Talismas inconsequentes, mais um é diferente Porque você tá me seguindo, me deixe sozinho Não quero companhia, eu com você Poxa garotinho porque faz, faz, faz Tanto esforço aqui por trás, faz Tanto sofrimento ou não consegue orgulhar Me diga, tá feliz ou não? Tá, dourado é tão lindo, mas não há O ponto de fazer você se odiar Minha cabeça está se enchendo Minha vida inteira, estive vivendo Agora entendo a visão de clarir Mas eu não sabia com que isso custarei Minha cabeça está se enchendo Eu fui no cloro, tô antecedendo Eu tô te vendo, se desfazendo Então por que ainda me sinto, morro no pé Sabendo coisas, me perseguindo Eu sei que isso aqui, eu tô sentindo Eu tô sentindo Hoje é garante porque faz, faz Tanto esforço aqui por trás, traz Tanto sofrimento ou não conseguiu parar Me diga, tá se esforçando ou não? Tá, tá, você se corrompe ou não? Tá, tá, ao ponto de perder Eu sei que em você se apegar Se apegar Minha cabeça está se enchendo Nesse momento que eu estou vivendo Eu agora entendo O que a amizade faria e como mudaria A minha vida Tanto esforço aqui por trás Todos estão bem Não precisa se preocupar 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 Obrigado.